É a terceira Copa do Pânico! Brasil e Croácia. Dilma do Chefe, muito obrigado pela presença. Claro, hoje vamos inaugurar aquela caixa de presentes que é o Itaquerão. Vou entregar essa Copa pro povo, gastamos pouco. Não gastamos **** nenhuma. O brasileiro não tem escola, mas tem estádio. Botei pra ****. O Barbundo trouxe a ideia, eu fui lá e banquei. Prepare to loose today. You're prepared to loose today, ok? Dilma, nós vamos de metrô. Você andou de metrô alguma vez na vida? Ou só fingiu pra população que anda? Querido, eu sou sindicalista. Eu tiro comigo, atiro porrada e bomba, não tem essa parada comigo. É o Pânico da Copa, roda aí! A Dilma vai de metrô ou não vai? Vai do leco leco! Ah, 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 ah! Vai do leco leco! Ah, 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 ah! Meu filho, meu filho, cê tem um benefício da bolsa? Eu não tenho nada, eu sou vagabundo. Ainda não inventaram bolsa-cachaça, mas isso aí! Dá certo, agora nós vamos para o Itaquerão. Pela primeira vez a presidente passando na catrata aqui! Olha aqui, seus p****! Cês vão pro estádio porque eu fiz o estádio! Cês tão tudo curtindo, porque fui eu que paguei aquela d****! Tá na cara de vocês! Não vai brigar, não vai brigar! Não vai brigar, Dilma, não vai brigar! Vem, Dilma, vem! Fazer exercício, tô precisando emagrecer, vambora! Brasil! 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 Meu Deus do céu! Eu parei pra não vir nessa p**** de metrô! Vai em pé mesmo, é isso aí? Vai todo mundo em pé! O sapo se viu e o sapo foi no prédio, e no prédio o sapo foi pular. E o sapo pulou no prédio, e no prédio o sapo não saiu. Vai dormir, rapaz! Parece que o Ronaldinho Gaúcho não foi escalado, mas veio aqui hoje, ó! Tá chamando ela de Ronaldinho Gaúcho! Tá gostando do metrô? Tô! Tá prático? Tá gostoso? Tá horrível! Já te encoxaram? Não! Ainda não? Graças a Deus, né? Nós temos uma outra reportagem, Galvão Bueno está na porta da seleção brasileira. Galvão, já saiu alguém aí, Galvão? Bem, amigos da Rede Bandeirantes, amigos do Pânico na Band, já estamos a postos no hotel onde está hospedada a seleção brasileira, os 23 jogadores que daqui a pouquinho irão sair direto para a Arena Corinthians em Itaquera. Olha todo o aparato aqui, o exército brasileiro está aqui, a polícia militar brasileira, todos irão escoltar até a zona leste a torcer, certo ou estou errado, Arnaldo? Dá na boca, Arnaldo, que coisa! Agora eu chamo ele, o repórter Vesgo, que está com a Dilma do Chefe lá na Arena Itaquera e vai mostrar tudo o que está rolando. Já já a gente volta. Vai daí, Vesgo! Vai perder! Vai perder! Vai perder! Vai perder! Vai perder! Vai perder! E aí, Zagallo, tudo certo? Grande Zagallo, qual que é a sua opinião hoje do jogo? Minha opinião é... Muito sal! Vocês vão ter que me engolir! Eu gosto muito! Você sabe que o tutorial da camisa da Croácia parece uma cantina italiana. Por quê? É uma toalha, você põe a mesa, põe o prato e come a massa, entendeu? Você está no Brasil, fala a língua que eu quiser. Eu sou... Viado! Putin! Putin! O povo da Putin comigo! Brasil! 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 Zagallo! 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 Volatilha! 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 Sabe que a surra vai ser com vocês a próxima. Além de mexe-cozinho, ainda pega na vara que é mexicano, entendeu? Mexe-co... Brasil! 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 Bateu a cabeça, tonto! Olha o sapatinho da marica aqui. Roupa de viado, hein, meu irmão? Meu pintinho amarelhinho, cabe aqui na minha mão! É, me parece a Chun-Li. Chun-Li! Chun-Li! Não? José vai dar um pau na classe. Sabe, o Brasil! Oi, senhor! O Brasil tem a cabeça aplagatada. Vamos embora dele! A galera já tá chegando, uma confusão, já tiraram a peruca da Dilma umas três vezes. Eu sabia que você tinha um segredo pra contar. Se eu começar a contar os segredos que tem nesse programa, você tá fudido. Como você ama? Eu sinto bem mexicano, cabrón. Chiquitimuna, alabim bomba. Chiquitimuna, alabim bomba. Chiquitimuna, alabim bomba. Alabio, alabau, alabim bomba. México, México, rá, rá, rá. Ei, Dilma, vai voar! Ei, Dilma, vai voar! Vocês gostam de mim como presidenta? A Dilma tá com raiva, sabe por quê? Porque no país da Copa, ela foi roubada. Ela perdeu o celular. Roubaram o meu celular. Roubaram o meu celular nessa p*** aí. Polícia, tão roubando nessa p***. É por isso que o Lula falou pra vir a pé, né? Roubaram essa p*** do meu celular. Não, devolve! Roubaram meu celular. Roubaram meu celular. Devolve! Devolve! É o seguinte, hoje nós temos vários links e o Mauro Naves resolveu trabalhar pro pânico hoje. Do outro lado do estádio. Alô, Mauro Naves. Alô, Mauro Naves, como é que tá aí o jogo, Mauro? Já escalou a seleção. Tá bom. O jogo tá bom. O jogo tá bom. O jogo tá bom. O jogo tá bom. Vamos lá, thanks, to the World, Brasileiro a Brasil, vraimenting! Brasileiro, brasil! Brasileiro! Brasil, brasil! 3x0 pro Brasileiro. Aquelelichtakera também foi acompanhado. Um monte de gente. 3x0! Som brasileiro. É com você mesmo, Dilma! É com você mesmo, Dilma! É com você mesmo! É com você mesmo! É com esse Dilma! É com você mesmo! É mesmo? É com você, Dilma! Com você, Dilma. É aqui agora! Vem ainda! Com você, Dilma! Aqui e agora todo o Brasil! Bolinha, piado-bolinha, piado! É a mesma piada sempre! Colômbia é muito ruim no futebol. Tá só o pó. Agora, vamo lá. One, two, three, four. Meu futebol amarelinho. É a mesma piada, assim. Olha o tamanho do pelo na bochecha. Olha, tá ligado? Where are you from? From France. France? Yeah. Quem disse que Ribéry? Ribéry's out? Out? Aqui, ó, Ribéry, aqui, ó. Ribéry, Ribéry. Argentina é campeão do mundo. Vocês são argentinos mesmo? Como? Como sim? Vocês são argentinos mesmo? Sim. Então se beija que eu já parei que vocês são namorados. Rádio onde é a rádio hoje? Hã? Tomando c******. Aqui tá o boneco do Maradona com a camisa do Brasil. Que risco. Sou brasileiro, irmão? Mas eu queria propor um desafio aos brasileiros. Nós temos aqui o boneco do Messi. A Globo inventou no Central da Copa o boneco do Messi. Olha quem tá aí. Grande Messi. Tudo bem? Tudo bem? Muito legal, hein? Então Central da Copa tá muito bem servida com o nosso Messi. Quem foi o filho da p****? Quem inventou essa merda de Messi? Olha o que que o povo brasileiro acha do teu boneco do Messi aí, ó. O Messi é melhor do que o Neymar? Maradona também é melhor do que o Pelé. Melhor do que o Pelé? Vai tomar no seu c******. O que que quer dizer isso aqui? Nuestra Copa. Pô, falou, hein? Vocês nem participam de Copa direito. A única coisa que vocês tem de bom lá no país de vocês são as mulheres. Em Brasil as mulheres são gostosas. Olha eu, olha eu, eu. Quero mostrar pra você o que você em casa consegue ver o fuleco. Muito sal. Olha essa repórter, que coisa maravilhosa. Ojo aqui, estou bem acompanhada com o presidente do Brasil. Where are you from? Costa Rica. Costa Rica, ó. Airbag rica. Comissão de frente da Costa Rica. Você necessita respeitar. Uts, tomando um gringo. Estão fazendo a minha Costa Rica aqui, ó. Otávio Mesquita. Olha, olha essa Costa Riquenha. Caralho, aproveita que é rico, aproveita. O nome dele é velho, viado. A Band tem credencial pra estar lá no campo. Estão fazendo o que aqui fora? Você que não tem, você não é SPT 5******. Vai lá pedir pro Silvio, vai lá. Vocês vão pra onde hoje? Quero saber. Vai pro meio do inferno. Croata tá olhando pra puta dela faz tempo. Olha só a carinha dele. Dá uma voltinha pro Croata, fica louco. Olha aí, Croata. Olha só, que beleza. Você veio sozinha? Vim com meu maridão, pô. Quem é o maridão? Você? Não, você não tá nessas carnes aqui. Não é possível que esse nerd tá nessas carnes. É, quem pode, pode, né? Olha, o Simpsons já tá na cabeça. Você é um cara de sorte. Você é muito rico, não? Claro. Claro. Claro, é, claro. E aí, Davi Luiz? Davi Luiz, velho, é o pai. É, é o Davi Luiz muito louco, né? Parece aquele palhaço do Simpson também, não tem um cara? Olha a tristeza do Pitbull tá chegando aqui, vai cantar aqui na cerimônia de abertura. Tá meio triste, engordou uns 5 quilos. Música da Copa. Música da Copa. Você acha que essa música da Copa pegou, não? Pegou. A nossa é diferente. Música da Copa Música da Copa Música da Copa É muito sauds. Camisa pé, de quadradinho Todo troata que eu conheço é Viatinho Courvins sim. Corvins sim. Curvizinho! Bota no Google o tradutor aí, qual o outro? É, se eu tivesse meu celular... Other. E cura-te. Cura-te, cura-te, cura-te. A mãe do Gui vem prestigiar o jogo aqui. Cocada! 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 É o Pachecão da Copa de 82. Com a mandorinha, deixa o rabo pra fora, né? É a mesma piada sempre. Vocês acham que a Dilma deveria entrar ou não no estádio, ela vai tomar uma vaia de novo? Vai tomar uma vaia monstra. Vaia monstra, vai a monstra. Olha, já tá quase na hora da abertura. Vamos entrar no estádio? Vamos mostrar o Taquerão, porque nós temos a credencial dessa vez. Obrigado, TV Band. É uma emissora maravilhada. José Maria Marim, olha só. Vamos lá. José Marim! José Marim! Tudo bom? Se o Brasil não ganha a Copa, o povo brasileiro pagando imposto. Vai tomar no fuleco? É a resposta daí. Calma. O primeiro a sair, como eu falei, o goleiro Júnior César. Aí você vê ali o Maxwell. Todos os jogadores da seleção brasileira. Oscar! Filipão! Filipão! Galvão Moeiro Filipão! E aí, Filipão? O Brasil vai ganhar a Copa? William vai saindo agora. Rookie! Oh, rookie! Rookie! Oh, rookie! Olha só, Michael. Toda a seleção brasileira. Lá vem o Dante. Aquele penteado anos 70. Black Power. Com a mão no bolso. Deu aquela coçada. O nosso capitão Thiago Silva. Dante e Zagueirão saindo agora. Fala, Thiago! Olha o Parreira! E aí, Parreira! Olha o Fred. Olha o Fred ali. Menino Neymar! Aí, Davi Luiz. Não fez a chapinha. Atrasou. Agora você acompanha os batedores da Polícia Militar. Eles que vão escoltar até o estádio. Olha aí! Todos os jogadores, comissão técnica. Todo mundo ali, você viu? Eu vou ficando por aqui. Agora a gente passa a bola pro Vesgo. Para a Dilma do Chefe. Bande na Copa. Bande com a Bande. Essas são as instalações da Rede Bandeirantes de televisão. Nós já temos vários repórteres. Fernando Fernandes trabalhando já nessa estreia da Copa do Mundo FIFA 2014. Olha como está bonito aqui o Itaquerão. Eu vou assistir o jogo daqui. Pode assistir daqui, Daniel? Não, que já está cheio. Vai dormir, rapaz. Já que a Lucielli não está com ele, é dia dos namorados. Eu, por esse tempo, vou assistir. Dá um beijinho, dá um beijinho pro meu óculos aqui. Ai, pensei que ia quebrar outra coisa. Tá com a madeira devagar, irmão? Olha quem está aqui, Lia Júnior. Parabéns. É coisa nossa. É coisa nossa. Que beleza estar com a Band aqui e com essa credencial maravilhosa. Tava meio esquita, ficou pra fora. É, mas só faltava ele ficar, né? Não se pode ter tudo na vida, né, meu amigo? Quantas copas? A primeira foi em 1986, meu amigo. Você está careca de saber como é que é a Copa, né, cara? Olha os apresentadores de Televisa. Televisa, é isso? Sim, senhor. Insisto muito ao Chavo Delocho. Chiquinha. Chiquinha. Por madruga. Molinho colorado. La Usurpadora. Cláudia Aleta, música da Copa agora. Sensacional, música da Copa. Molinho colorado. Molinho colorado. Molinho colorado. Molinho colorado. Molinho colorado. Esse, o show oficial, aqui. Chora, não chora, Dilma. Eu fico muito feliz. Eu tô feliz, p*********. Olha aí, ó. Me criticaram tanto. Meteram a pau em mim. Aí. A Copa no Brasil. O que é? O que é? O que é? Estão mandando a Dilma para aquele lugar. Parra mãe de vocês, mandando eu tomar caju. Eu adoro suco de caju. Eu não vou falar porque é questão de educação. O brasileiro é muito mal educado. Esses filhas das p****s vêm me vaiar aqui, mas estão gastando aí 300, 500 contos para ver essa p**** que eu estou proporcionando. E eu vou fazer um pronunciamento ou não? Não, não vai. Não vai, porque se fizer vai ser vaiar. Se fizer vai ser vaiar. Arregou, arregou. Eu hoje resolvi fazer uma coisa diferente. Eu falei para o Lula. Lula, eu vou para o estádio e você vai para a Cracolândia. Lula está lá na Cracolândia jogando o Joc em Porto. Deu pedra, fumaram o dedo dele. Começa o jogo. Gol contra. Gol contra do Marcelo. Eu falei que essa p**** da azar desse Itaquerão. japonês! 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 E bateu! E gol! Três a um senhora Dilma! Minha Copa tá aí. Para, vai fazer discurso agora. Tô feliz, tô feliz. Tô feliz que o Brasil ganhou. 3 a 1, um gol no gato. Tô feliz que o Brasil ganhou. Isso aqui interessa. Tchau, gente. Até o próximo jogo do Brasil, hein? Tchau, galera. Brasil mexe. Valeu, valeu.